Foi aos 45 minutos do segundo tempo que o governo do estado decretou a desapropriação do bairro universitário na zona leste de Porto Velho. A área, por decisão do Tribunal de Justiça, seria reintegrada na manhã desta terça-feira. Com a decisão, todo o bairro irá virar uma área de regularização fundiária de interesse social. Hoje, aqui no local, moram mais de 350 famílias. A Defensoria Pública do Estado também havia pedido a suspensão da execução, a ordem de reintegração. Na verdade, a reintegração de posse não foi anulada, ela está apenas suspensa. O juiz pode amanhã, se quiser, retornar com essa reintegração de posse, mas tem absoluta certeza que isso não acontecerá. O juiz tem a intenção agora de dar um prazo para que o Estado implemente realmente esse decreto, porque o decreto de desapropriação é meramente uma intenção de desapropriar. Agora, precisa dos procedimentos de desapropriação, precisa fazer com que, destinar a verba para isso, fazer um depósito de, no mínimo, 80% do valor avaliado, que é de 2 milhões e 800, fazer esse depósito para que a desapropriação se conclua. Na semana passada, moradores fizeram vários protestos contra a decisão do Tribunal de Justiça. Eles chegaram até a fechar a BR-364, causando transtornos para os motoristas.